A comemoração de torcedores pela classificação da Argélia para as semifinais da Copa Africana de Nações causou incidentes em várias cidades da França. Em Montpellier, no sul do país, uma mulher morreu ao ser atropelada na noite de quinta-feira. Durante os festejos, um torcedor da seleção argelina perdeu o controle do veículo e atropelou uma família, matando a mãe e ferindo seus dois filhos. O motorista de 21 anos circulava em grande velocidade e foi detido. O ministro francês do interior, Christophe Castaner, considerou os danos em incidentes inaceitáveis. 74 pessoas foram detidas. Muitos argelinos saíram às ruas em toda a França para celebrar a vitória da seleção de seu país, sobre a costa do Marfim, pelas quartas de final da competição que está sendo disputada no Egito.